Anualmente, o Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, em parceria com o Fórum de Segurança Pública, divulga um relatório sobre a violência em território nacional, o Atlas da Violência. Em 2024, Sorriso aparece em sétimo lugar no ranking. Entre municípios da Bahia, Pará e Pernambuco, Sorriso, a única cidade matogrossense com maior taxa de homicídios da lista. Foram 77 homicídios por cada 100 mil habitantes. Em comparação ao ano passado, houve um aumento de 18% na taxa de violência, a maior do Brasil. Essa matança, essa briga entre facções, já tem alguns anos, quase dois anos e meio aqui no município de Sorriso, iniciou-se em 2022, onde tivemos uma crescente nessa briga entre duas organizações criminosas, querendo liderar o tráfico de drogas no município. E nós viemos trabalhando fortemente, juntamente com outras instituições. Então, a Polícia Militar, desde esse início, nós temos recebido reforço do nosso governador de Estado, Mauro Mendes, secretário de Segurança Pública, Coronel Rovere, Coronel Fernando, nosso comandante-geral, Coronel Mendes, e fazendo esse enfrentamento. Então, dois anos de bastante labuta, bastante trabalho. Ano de 2022, 2023, tivemos muitos homicídios. Já no ano de 2024, nós tivemos bastante homicídio também, só que já com a tendência de queda. Então, esses últimos dois meses, maio e junho, nós estamos observando isso, tanto a Polícia Militar como a Polícia Judiciária Civil, que são as duas principais instituições que fazem esse combate à criminalidade, principalmente no que diz respeito ao homicídio, e nós estamos verificando isso. Isso é graças ao empenho de todos, inclusive da sociedade civil organizada, que em projetos sociais colocam as suas atividades como voluntariado, bem como o nosso governo do Estado, que tem empenhado muitos recursos aqui dentro do município de Sorriso para combater a criminalidade. Então, mesmo assim, no ano de 2023, como eu disse anteriormente, nós tivemos um número alto de homicídio, Por isso, nós estamos nessa posição na criminalidade no que diz respeito a nível nacional. Mas, com a graça de Deus, nós vamos sair dessas posições ruins para o município de Sorriso. Nós não queremos, mesmo se tratando de pessoas de organização criminosa, o nosso objetivo é estancar esse sangue que está correndo no município de Sorriso. De acordo com o comandante da Polícia Militar de Sorriso, a presença de facções criminosas na cidade agrava o número de homicídios relacionados ao tráfico de drogas. Vai acontecer, com certeza, nós temos essa plena convicção, mas estamos trabalhando arduamente para diminuição e até mesmo zerar em determinado mês aqui no município de Sorriso os homicídios. Então, para isso, nós fazemos a parte social, a parte operacional, a parte, nós qualificamos nossos policiais, os serviços de inteligência, nós levamos policiais militares para o município de Cuiabá para fazer a questão de inteligência. Então, nós estamos trabalhando fortemente no levantamento de informação para que os policiais militares fardados façam um serviço com excelência. E também, bem como de forma integrada, com a Polícia Judiciária Civil e os demais órgãos para essa diminuição. Forças de segurança pública trabalham empenhadas na contenção dos crimes e índices de violência, com o principal objetivo de reduzir a criminalidade em todos os aspectos.